São Paulo, outra vez Luiz Fabiano, festa do torcedor do São Paulo, festa do São Paulo, vamos atualizando os números, olha só o passe vertical do casilheiro, Luiz Fabiano chega no meio dos zagueiros, a calma do artilheiro, triplou e rolou pra dentro do gol, 33 minutos de novo Luiz Fabiano, o São Paulo faz 2 a 0 independente do Pará, com direito a chupão no polegar, Wagner Vilão, mais uma bela jogada, uma característica que tem se notabilizada,